Andar de táxi em Poços está mais caro desde ontem. O prefeito Navarro Vera Filho assinou um decreto autorizando um aumento de 33,3%. Este foi o primeiro aumento do ano. De janeiro de 90 a janeiro de 91, o preço da chamada corrida de táxi subiu mais de 10 vezes. Com o aumento de ontem, o valor da UT, Unidade Taximétrica, que regula o preço da corrida na bandeira 1, foi de 83 cruzeiros de 80 centavos para 111,70, um aumento de 33,3%. E a bandeira 2 passou de 117 para 156 cruzeiros, acumulando uma alta de 755% no período de um ano. O diretor do Departamento de Circulação e Transportes, Antônio de Matos, explica que o aumento foi baseado em uma planilha de custos apresentada pelos motoristas de táxis, onde os quatro itens considerados foram a alta nos preços do veículo, mão de obra, pneus e combustíveis. Quais foram os motivos que levaram a esse aumento? Os motivos para o aumento dos táxis são dois. Primeiro, a incidência analisada pela Comissão de Transportes Públicos e Tarifas, da existência de uma defasagem nos preços. E o segundo, um decreto federal, editado em 1987, que autoriza todas as prefeituras a repassarem para todas as categorias de transporte, tanto transporte coletivo quanto transporte de passageiro, qualquer tipo de aumento assim que fosse detectado. Os motoristas explicam como esse aumento pode influenciar no trabalho da categoria. Bom, isso aí agora, no momento, nós temos que dar umas corridas aí para nós ver como é que está, né? Porque essa alta que deu agora, se fosse só a gasolina ou álcool, por exemplo, tudo bem. Mas o pior é que outras coisas subiu, dropado, né? Então, nessa parte aí que eu acho que logo, logo tem que vir outra tabela. Eu acho que sim. O senhor acredita que deva cair um pouco o movimento nos pontos de táxi com esse aumento? Vai cair, sim. Bom, ontem eu trabalhei bem com a nova tabela, hoje eu já trabalhei. Para mim tá bom. Não tá, movimento, para mim não caiu não. Ontem eu trabalhei muito bem, hoje eu trabalhei bem, graças a Deus.